Oi, gente! No vídeo de hoje, estou aqui com as minhas amigas youtubers. Oi! Pra gravar o quê? Uma palavra e uma música. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Oi! E se você está chegando a hora aqui no meu canal, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. E aproveita e me siga nas redes sociais, Instagram, Snapchat e me inscreve. Será que todo mundo aqui vê? É! Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os canais dela. Estou aqui com a... Dora e Dorinha! Diário das Júlias! Oi, pessoal! Eu sou a Rebeca do canal Rebeca e Cança Silva. Se inscrevam lá! Raquel Kids e Diversão! Larissa Flor! Lannis Kids! O bonde! Aí a produção vai falar uma palavra e quem souber vai levantar a mão e vai cantar. A primeira palavra é Flor! A Lannis! A Lannis! Essa é uma bela história de uma flor. Beijo! Próxima! Um potinho! Próxima palavra é Sua! Dora! Sol! 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 Meu amigo Sol! Sol! Próxima palavra é Janela! Sol! 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 Verso! Quem conheci todas não! Underenda também dela! Da sua porta! Boa faz o game de amor, bem debaixo da janela! Wow! Próxima palavra é casa! É uma casa, muito engraçada. Eu só falo. Dois pontos pra eu. Próxima palavra é linda. Eu, eu, eu. Essa, é, ela é a nossa mina. Eu sei a minha, eu sei a minha. Não sei nada, mas é que linda. Como é que você faz pra ser assim? Pronto, linda. Pronto, linda. Pronto, linda. Ô, Dora, dá uma chance pra galera aí. Amarra, Dora. Próxima palavra é azul. Ninguém, ô, Didi, tá caindo um pedacinho azul do papel. Não, imagina uma linda garbota no ar. Dá um ponto pra ela aí, galera. Próxima palavra, teimosia. Bicho, por quê? Nossa, primeiro tem uma teimosia. É que gênero. Quem deu a ideia foi a mãe da Raquel. Opa. Que gênero é isso. Teimosia, de criança teimosa. Ninguém? Então, ninguém, ninguém. Próxima palavra. Próxima palavra, alguém, ó. Não tem uma nessa onda que não vai saber alguma coisa com essa palavra. A próxima palavra é amor. Eu, eu, eu. A Marina. Seu amor. Eu me enxergava, sabe adeus. Meu amor, é seu amor. Eu pensei, você bateu meu coração, meu coração, meu amor, não tem problema, não. Ponto pra Marina, né? Próxima palavra. Domingo. Kêneri. Foi ela, foi ela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fala, Flor. Domingo de manhã. Domingo de manhã. É isso. É isso. Eu sei eu. Ah, com voz de sonho. É isso. Nossa, te agradeço. Finalmente, eu banquei um ponto. Ponto para Flor. Próxima palavra. Natal. A Rebeca. Rebeca. Ponto pra Rebeca. É Natal. Acabou, a jornada. Não. Próxima palavra. Cabelo. Põe a Dora, vai a Dora. É, é, é a música da Bahia, sabe? Meu cabelo voou, lindo, leve e solto. Próxima palavra. Batom. Rebeca. Você tirou meu batom. Eu e o Mr. Mesmo. É, é o Natal dos Pinais. Ponto para Rebeca. É aquela roupa e o batom. Sim. A cara, o carro, a amiga aumenta o som. Próxima palavra. Vestido. Camille. 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 É, palavra vestido, vai. Já passou dez segundos. Vai, então. É a rebeca. O meu vestido de bolinha amarela. É ela. O vestido de bolinha amarela. Tela preta e branco, não sacaneie seus amigos na jogada. E outra, era, era um... Era um biquíni, gente. Zero para as duas. Próxima palavra. Cachorro. Foi a flor. Dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Sou muito fã desse jogo. Estou perdendo. Próxima e última palavra. Abraço. Flor. O que tem esse abraço casa? Se decidir bater aza, me leva. Que triste. Cinco pontos. Vai, vamos descer. Vai, vamos descer. Vai. Aí você faz... Swish, swish, pish. Never do my test. Ai, meu pé. Ai, que novo. E é isso, gente. Quem ganhou foi a Rebeca. Sim. Tudo invejosa. Bande de fanciane. Nossa. Pera a minha cara. E é isso, gente. Esse foi o desafio de hoje com as minhas amigas. Amiga, assim, azul. Escreva o canal delas, também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Que a nós é rozeira. A gente anda no canal de todo mundo. Coloquem embaixo nos comentários se vocês gostaram desse desafio. O que vocês acharam de eu trazer essas lindas com pessoas maravilhosas. Ai, obrigada. Eu sei. E você vai colocar nos comentários se você acha que tem uma palavra com vestido e com teimosia, né? É, é, aqui nos comentários. Tá dificilinha, sabe? É, nem errado. Se você souber, você é um gênio. Tchau, mãe. Parabéns. E, gente, tem vídeo comigo lá no canal delas também. Vão ver lá, curtam. Assistam o meu último vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais, da GZF, chat, musica e Twitter e várias outras lá delas também, né, gente? Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Favorita esse vídeo e até o próximo. Tchau. Tchau.